para a gente contar a situação no momento. Oi, Cíntia. Nossa, Rodrigo, a situação flagrou com a ajuda do nosso comandante Mickey o momento exato dessa explosão. A gente vai mostrar essa imagem para vocês. Olha só, alguns manifestantes estavam aqui no canto. Olha como foi isso. Eles estavam puxando absolutamente nada do carro. A gente olha aqui do alto e não consegue mais ver esse carro ali no meio das chamas. Logo depois, várias pessoas começaram a passar mal. A gente fez imagens também para mostrar para vocês o momento em que uma dessas pessoas foi colocada ali dentro desse carro e saiu, claro, em direção a um hospital. Várias pessoas passaram mal por causa disso. Era um momento em que tinha muita gente ali em volta dessa barricada justamente porque os manifestantes estavam arrastando a dia. Polícia militar está aqui, mas acompanha à distância. Por enquanto, eles não fizeram nenhuma intervenção, nem conversaram, pelo que a gente pode observar aqui do alto, com os manifestantes. Você vê ali vários homens também do corpo de bombeiros, também já chegaram aqui há algum tempo.